No ar, Rádio 15, o programa feito para quem ama a Várzea Grande. Para a atual gestão e para o futuro prefeito Calil Baracate, o maior patrimônio da prefeitura são seus servidores. Hoje é dia do servidor público. Nós só temos a agradecer pela dedicação de todos que nos ajudam a fazer uma cidade cada vez melhor. Na gestão da prefeita Lucimar Campos, o servidor público teve o devido reconhecimento. Salários em dia, cursos de capacitação, ambientes adequados de trabalho, mais respeito e mais dignidade. A diretora da escola Abdala José de Almeida, Eva Vieira dos Santos, explicou como o trabalho da atual gestão refletiu no dia a dia dos servidores públicos da educação. Tantos os professores como os servidores, eles têm trabalhado com mais amor, com mais carinho, com mais zelo. Bernadette Antunes de Miranda, servidora municipal de Várzea Grande há 37 anos, diz como era e como Várzea Grande avançou na atual gestão da prefeita Lucimar. E todos nós temos orgulho de dizer como é bom morar em Várzea Grande. Então isso, para nós funcionários públicos do município de Várzea Grande, é uma honra ter Lucimar como prefeita. Eu tenho cada servidor como um parceiro, para buscar as conquistas que sonhamos para o nosso futuro. E quando eu falo que daqui para melhor, eu não estou sozinho nessa luta. Já tivemos muita melhoria na nossa cidade e vamos avançar muito mais. Eu tenho compromisso com o servidor e vamos continuar avançando na valorização profissional. Começando pela reestruturação do plano de cargos, carreiras e salários. Eu sou Leandro, sou servidor público há 17 anos no município de Várzea Grande. Estou com o prefeito Calil, porque eu tenho certeza de que Várzea Grande vai avançar ainda mais. Quando eu digo que seguiremos avançando com a Várzea Grande, eu digo com muita convicção. O que eu tenho comigo, pessoas capazes e que dão o seu melhor pela nossa cidade. Sou o professor Eucares, funcionária pública efetiva do estado de Mato Grosso, moradora de Várzea Grande há 50 anos. Parabéns a todos os funcionários públicos pelo seu dia. E vamos com Calil, vamos acreditar que dias melhores virão. É 15! Vamos também atualizar a promoção dos servidores, na classe e no nível, de maneira escalonada. E garantir a RGA, além de investir na capacitação e no cuidado da saúde dos servidores. Por morar em Várzea Grande, por amar Várzea Grande, eu estou com Calil Baracate. Eu conto com cada companheiro dessa jornada. Para juntos fazermos uma cidade ainda maior. Então, servidores públicos, vamos ajudar, vamos apoiar Calil Baracate, porque ele está pensando sim na valorização do funcionário público. Siga Calil Baracate no Facebook e no Instagram. Nosso programa fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento durante a programação. Até lá! A gente pode muito, o futuro pede mais. Vou com Calil Baracate, Várzea Grande é capaz. Colocação, amor por Várzea Grande. MDB, DEM, PLPP, PSDB, PCdoB, Podemos.